Vamos falando agora sobre o IPTU, gente, porque o Departamento de Administração Tributária de Três Lagoas antecipou o prazo para os contribuintes solicitarem a isenção ou a remissão do IPTU. A Daiane Oliveira tem as informações pra gente agora. Todo ano, a Prefeitura de Três Lagoas oferece ao munícipe a oportunidade de solicitar os benefícios de isenção ou remissão. O prazo foi antecipado pela Prefeitura de Três Lagoas do primeiro dia útil do mês de outubro para o primeiro dia útil do mês de setembro. É importante que o contribuinte fique atento às datas para que não perca os benefícios a serem usufruídos por ele, tanto para isenção quanto para remissão. É importante também que o contribuinte fique atento para algumas condições. Pode ter acesso à isenção contribuintes não aposentados, pensionistas ou portador de qualquer doença. A pessoa deve ter imóvel com área igual ou inferior a 80 metros quadrados. Já o contribuinte aposentado ou pensionista e portadores de doenças devem ter imóveis com área igual ou inferior a 90 metros quadrados de construção. Portadores de câncer também podem solicitar a isenção caso resida e possua um único imóvel e tenha renda familiar de até três salários mínimos. A remissão, ou seja, o perdão da dívida de créditos tributários relativos ao IPTU, definitivamente constituídos até o exercício de 2018, é referente ao imóvel predial, cuja categoria esteja classificada como popular e que se constitua de residência e único bem imóvel, seja para aposentado, pensionista ou titular de benefício assistencial, cuja renda familiar seja igual ou inferior a dois salários mínimos. Outras informações podem ser obtidas através do número 3929-1121.